Ah, glória à cruz Yeah, botei na sua vida um pouco de açúcar Tu procurou minha cama só pelo Kama Sutra Sabe que eu sou bonita, não entro em disputa É favo de ousadia, hoje eu sou toda sua Eu tava mec-mec só ganhando movimento Eu te quero, mas eu posso ser seu fechamento Fica sem você, baby, virou o meu tormento É difícil até te falar tudo o que sinto Ai, que saudade que dá Eu não quero mais mentir Só perdendo tempo imaginando você aqui Ai, que saudade que dá Saudade de te sentir Só peço pra você se lembrar Ai, 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 eu quero muito mais Desse jogo perigoso Ai, 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 eu quero muito mais De você em mim Se você quer de novo Eu quero também Ai, 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 eu quero muito mais Desse jogo perigoso Pelo jeito que dança E não se cansa Vi que teu olhar me despertou a lembrança Baby, eu não consigo suportar a distância Desse teu rostinho, teu bombom que balança Tava mec-mec só ganhando movimento Eu te quero, mas eu posso ser seu fechamento Fica sem você, baby, virou o meu tormento É difícil até te falar tudo o que sinto Ai, ai, que saudade que dá Eu não quero mais mentir Só perdendo tempo imaginando você aqui Ai, que saudade que dá Saudade de te sentir Só peço pra você se lembrar Ai, 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 eu quero muito mais Desse jogo perigoso Ai, 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 eu quero muito mais De você em mim Se você quer de novo Eu quero também Ai, 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 eu quero muito mais Desse jogo perigoso O que você está no beach?